Amigos da Rede Amparo, boa tarde, hoje é sexta-feira, estamos finalizando então a nossa nona semana da campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa com Parkinson, nos envia a sua dúvida, a sua pergunta, a sua curiosidade sobre a doença de Parkinson. Nós buscamos então a resposta mais próxima na ciência, nos últimos artigos publicados sobre o assunto e respondemos para você dentro das evidências, das evidências mais recentes que a ciência mostra sobre o assunto. Se você já nos enviou a sua pergunta, aguarde e fique atento às nossas respostas. Se você ainda não enviou, está a tempo, a nossa campanha da Rede Amparo ainda vai até setembro, então ainda está a tempo de você nos enviar a sua pergunta. Corra, não deixe, não fique com essa dúvida, não fique com essa curiosidade. Nos escreva que nós faremos o melhor para tentar encontrar a resposta, a paciência para a sua pergunta, certo? Bom, e hoje foi até interessante porque na verdade a gente falou, eu respondi uma pergunta sobre a ressonância magnética, né? Para o diagnóstico de pessoas com Parkinson e uma amiga da Rede Amparo imediatamente enviou uma pergunta sobre o SPECT com trotate, que é um rádio, um rádio marcador, um elemento que tem radioatividade que é injetado, então, no sistema circulatório da pessoa e que o SPECT consegue, então, identificá-lo. Pois bem, então, eu imediatamente, então, para complementar aquela resposta com a ressonância magnética, fui, então, procurar os últimos artigos aí a esse respeito e, na verdade, é um artigo que saiu agora, um artigo de um grupo chinês, o artigo saiu agora em junho desse ano, é um estudo já numa segunda etapa já, então, já é um estudo numa fase mais avançada, aonde eles estão investigando. Então, primeiro, né, esse é um exame novo, é um exame que não é acessível para todos os pacientes, não está disponível em todos os centros, então, ele está sempre explorado ainda no sentido de, do seu valor para diferenciar pessoas com Parkinson de pessoas saudáveis, de pessoas que não têm os sinais da doença de Parkinson, certo? Mas ainda muito restrito, então, ele ainda não é uma realidade dentro, não só do Brasil, como de todo mundo, ele ainda não é um exame de rotina, tá certo? Ele é um exame, então, atualmente usado, principalmente em pesquisa em alguns centros mais avançados que têm a disponibilidade desse equipamento, tá certo? Então, só para deixar todos tranquilos que ele não é um exame de rotina, ou seja, você não precisa ficar preocupado porque você recebeu o diagnóstico de doença de Parkinson e nunca fez esse exame. Então, ele realmente não é um exame ainda incluído na rotina diagnóstica de pessoas com Parkinson, né? Isso é um exame ainda, como eu falei, ainda numa fase de comprovação de eficiência e restrito, então, aos laboratórios de pesquisa, aos centros de pesquisa e alguns centros onde você tem todo esse equipamento de magiamento disponível, tá certo? Então, não se preocupe se você nunca fez esse exame, tá certo? Pois bem, o que esse estudo fala? Ele comparou, então, um grupo de pessoas com Parkinson e um grupo de pessoas saudáveis. Então, são quase 100 pessoas saudáveis, 94 pessoas que não tinham Parkinson e mais de 200 pessoas com Parkinson. Eles fizeram o exame nesses dois grupos e eles compararam, então, os resultados desse exame de uma forma cega, ou seja, quem estava avaliando os exames não sabia se aquela pessoa tinha o diagnóstico de Parkinson ou não para tentar investigar se essa pessoa, que olhando só o exame conseguia diferenciar, então, quem tinha Parkinson e quem não tinha Parkinson. E o resultado mostrou que a eficiência, a curácia foi muito alta, foi mais de 95%. Então, em mais de 95%, o laudo, quem fazia a avaliação do exame, era capaz de identificar essa pessoa tem Parkinson, essa pessoa não tem Parkinson, tá certo? Então, isso sugere, isso nos encoraja a acreditar que, de fato, um dia esse exame possa ser um exame usado de rotina quando você tem a suspeita de diagnóstico de Parkinson, para diferenciar, então, quem teria Parkinson e quem não teria Parkinson. Mas isso ainda não é uma realidade para hoje, como eu falei para vocês, né? Não se preocupe se você tem, recebeu o diagnóstico de Parkinson e nunca fez esse exame, porque esse exame ainda não está, nem com a sua eficiência completamente comprovada e nem está disponível para a grande maioria das pessoas que têm Parkinson. Então, ele é mais uma promessa da ciência, mas ainda não é uma realidade. Para fechar essa semana, então, que a gente falou de diagnóstico de Parkinson, né? Falamos tanto, acho que nós falamos um pouco essa semana das duas pontas, né? Nós começamos falando das psicoses, que era uma alteração de estágios mais avançados da doença, falamos também do início da levotopa, da reposição de topamina, logo no início do diagnóstico, falamos, então, dos critérios diagnósticos e do papel desses exames de imagem para aumentar a eficiência desse diagnóstico. A gente vai, então, disponibilizar para vocês aí nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, a aula do professor Henrique, lá da Escola Paulista de Medicina, que ele ministrou no aniversário do Amparo, há dois anos atrás, ele deu essa palestra em comemoração, a Rede Amparo faz aniversário agora em outubro, ele ministrou essa palestra, então, para nós na comemoração do aniversário da Rede Amparo e a gente vai disponibilizar, então, essa aula para vocês novamente, que fala, então, sobre o diagnóstico da doença de Parkinson. Então, para fechar essa semana, eu sugiro a vocês que, quem já viu, reveja, quem ainda não viu, veja, então, a palestra do professor Henrique, tá certo? Um grande abraço para todos, um bom final de semana, até segunda-feira.